Vocês, vocês estavam em 2005, 2005 chegou você... Não, aí em 2006 chega a Juan, Angelim, Toró, Diego Souza, isso. É, chega uma galera também. Aí chegou uma galera já que... Aí 7 pra 8, aí as coisas vão começar... 7 e volta o Ibsen. O Ibsen, é. Aí chega o Caveirão. É outra campanha quando rebaixa a meta, o Flamengo faz... Mas aí sai de... Sai na Libertadores, né? Não, é, com o Joel, sai de... Não sei se estava na zona quando o Joel chegou, mas... Próximo. Estava ali embaixo e aí dá aquela arrancada a terceiro lugar. Quando a gente começou a dar arrancada, porra, assim, os 4 primeiros jogos. Que aí o time pegou confiança, porra, depois... A gente no ônibus falava, hoje é quanto? Hoje vamos ganhar de quanto? É, caraca. Estava assim. Chegava, porra, a gente pegou o São Paulo no Maracanã. Porra, 1x0, né? Foi assim. Assim, mas jogando muito, sabe quando? É, eu estava no Maracanã, eu estava lá. Tu olha assim, tu fala, ei, a gente toma gol não. Era o líder do campeonato, parecia que era o Flamengo. Estádio lote grado. Tipo assim, o time estava... O Joel fez com que o time... Pô, muito entrosado, irmão. Não precisava nem olhar onde o cara estava. Pum, pum, pum. Os cara iam, tá ligado? Daí botou o Torozinho ali de volante. Caraca, o Torozinho... Né? Voando, arrebentando. É, e o Tibu, né? Tinha o negócio. O Tibu, tinha o negócio do Joel. Quanto mais... Nesse ano, principalmente, foi assim. Quanto mais algumas vozes... E tinham mais ressonância da mídia, batiam nos caras, ele... Ele recuperava. É, Jailton, o Torozinho. Ele recuperava. Aí... Rômulo foi um volante. Rômulo, era. Pô, o que ele fez com o Rômulo, o volante... Ele falava assim, Rômulo, ele não joga. Esse cara aqui não joga. Tu não vai jogar, mas ele também não joga. Que era o cara, era o principal cara do time. Ah, pra gurudar no cara. O cara não andava no campo. O Joel tinha essas coisas assim, sabe? Ó, vou abdicar de você. E saber a forma de falar com cada um, né? Você, eu quero... Marcando ele até o meio campo. Ali, para. E aí, tipo assim, taticamente, a gente fazia as paradas que ele falava, irmão. Caraca. A parada dava certo, assim, que falava. Pô, o cara é... É bravo. Bom, usava assim o jogador. Igual tu falou, os jogadores que às vezes... Pô, os caras massacrando, irmão. Aí é isso que ele fazia jogar. Aí, pô, recuperava os caras. Os caras com fiança lá em cima. Pô, o Joel tinha essa... Pô, 2007, o Roger Flores jogava. Nesse time do Flamengo. Faz até o concurso do Corinthians também. E eu lembro que, pô... O Joel, quando acaba o campeonato do Flamengo, é terceiro. Ele vai no Bem Amigos, cara. E aí, ele chega... Do jeito que ele é todo... Ele tava puto, mas ele... Rindo. Ele deu a colocada rindo. Ele chegou e... Ah, trouxe uns presentinhos aqui. Aí, pô, o Renato mandou seu prato, que era onde que batia. Batia muito. Pra caramba, né? Aí ele deu um bonequinho, assim. Um bonequinho... Era um bonequinho de ferro. Tipo, de metalão, assim. Então, era um bonequinho preto, né? Ele falou, toma... Aí ele... Torózinho, Torózinho. Toma aí pra você. Torózinho. Você falava muito do Torózinho. Toma aí. Agora, pô, cara. Que era xodó do Joel. Xodó, xodó. Filhão. E o Joel tinha essa parada de apelido, né? Hã? De apelido, assim. É, tratava os caras assim como um filho mesmo, né, cara? Ele... Pô, tô te falando, né? Essa parada da concentração, ele... Era engraçado. Dava uma... A gente tinha ceia 10 horas. Aí, antigamente, tinha muitas coisas de levar computador, né? MSN, essas paradas aí. Ficava até tarde, né? Aí, ele ia no quarto. Aí, irmão, aí ia de porta em porta. Batia. Pô, tu... Caraca. Tu já deitado, né? Caraquinha. Aí, tu olhava lá. E o papai, mano? Aí, abria a porta, ele... Vinha ver se tá tudo bem. Tá tudo tranquilo? Vocês estão bem? Se alimentaram bem? Aí, desse jeito. Era uma parada, assim, maneira, assim, tipo... Pô, como o paizão mesmo. Tá com o computador aí? Fala, não, pessoal. A gente tá usando aqui o computador e tal. Quer desligar a que hora? Eu não vou voltar aqui, não. Fala. Vai desligar a que hora? Mais uma hora, tá bom? Tá. Então, tá. Papai, confia em vocês aí. Aí, embora. Aí, ia no outro quarto. Tipo o pai de criança, né? Pô, meu. Parecia que ele é criança. Tem que dormir e tal. Não, mas era assim. Era uma parada de confiança mesmo. Que a gente, pô, respeitava mesmo. Aí, uma horinha ali, a gente, pô, bora descansar e tal. E a galera gostava dele, né? Eu gostava muito. É, ele ganhava o grupo nisso, né? É, carinho, né? É, muito. Joga, é sensacional. Tem uma resistência com um cara, assim, tipo, que ele, sei lá, pegou desses caras. Igual o Betão falou, assim. Não, o Obina era o cara do chefe. Era o Obina, né? Era o cara do chefe. Falava pro Obina, rapaz, tu não vai comer, não, porque tu tá com o maior bundão. Se tu comer mais, o short nem vai entrar em bolso e falar assim. Fala assim, né? Para de comer, cara. Toda hora que eu olho você, tu tá mastigando, meu Deus. Aí eu falava, caraca. Que carinha do Obina. Não, Joel, não, Joel. Aquela voz dele. Fala, pô, Obina. Manoel. Aí o Torózinho falava, fica tranquilo que eu vou levar escondido pra tu. O Toró também não ficava por baixo. Não, fica tranquilo que eu vou levar escondido pra tu. Obina, Toró no ferro. É, uma maneira. Isso é muito fora, cara. Tchau, tchau. 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 O que é isso?